Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Resident Evil 1 clássico Tô jogando a campanha do Chris, e vamos lá Deixa eu guardar esses ink ribbons Nariz tá coçando Cadê? Ah tá, no vídeo anterior eu misturei as ervas Cadê? Tem alguma coisa aqui útil? Não Bom, acho que seria uma boa a gente aproveitar e ver se a Rebeca conseguiu Resolver o puzzle da música Então, aí eu coletei as ervas em duas áreas Aqui, não lembro Deixa eu ver aqui Em duas áreas, é uma área exterior, né? Fica no canto... Ah, vou por aqui mesmo Fica no canto... Superior direito do mapa da mansão, no primeiro andar Aqui tem uns cachorros e tudo mais E as outras eu consegui no local onde a gente matou aquela planta com o produto químico Onde a gente pegou a chave da armadura, se eu não me engano É, a campanha do Chris, pelo que eu vejo, ela é mais difícil, né? Que a da... que a da... que a da Adil Tá aqui, aí, Beca Aí, acho que ela conseguiu Você gostou? Oh, que foi ótimo! É uma melhor passagem... O que é isso? É bom, só que a gente vai precisar de um emblema de madeira Deixa eu ir lá pegar Fica na sala de jantar aqui do lado Aí a gente vai pegar o emblema que tem dentro daquela salinha Colocar esse no local Basicamente vai trocar as posições dos dois Ah, acho que a gente vai conseguir mais uma chave Vou falar com ela Ela não interage Ah, o emblema de ouro Checar Ah Não Essa parte aqui da música nem faz muito sentido na campanha do Chris Nossa, ela tá estática aqui Ah, ele ficou preso ali por uns instantes e ela não falou nada Então, por que que não faz sentido? Porque Basicamente ele pegou as notas de música, né? Da Moonlight Sonata Deu pra Rebecca e perguntar Ah, você consegue tocar? Tipo Cara, são uma mansão cheia de monstros e A cara vai tocar a música Não, no caso da Adil, tudo bem, né? Porque ela tá sozinha Mas no caso do Chris, na minha opinião Não faz sentido Faria mais sentido ele mandar a Rebecca fazer alguma outra coisa Sei lá Pra eles sobreviverem Essa daqui é a chave Imagina que seja a chave do escudo Deixa eu ver É do escudo Deixa eu olhar o mapa Vou parar a lá direita Eu acho É, não tenho certeza Talvez tenha batalha contra a cobra gigante Primeira batalha, no caso, né? Ó, agora a não ser, né? Voltando pro negócio do piano Ele tenha mandado ela tocar pra ela Sei lá Relaxar Já que ela é novata Apesar de que ela passou um perrengue, né? No Resident Evil 0 É, mas... É, aquela não O jogo não existia ainda Na época O 0 Tá, eu vou seguir em frente O 0 originalmente seria pro Nintendo 64 Eu até demo jogável na Tokyo Game Show do ano 2000, eu acho Deixa eu ver aqui Ah, eu acho que é a chave do Elmo, não tenho certeza É, é o Elmo Deixa eu vir aqui Vou subir Então, já matei os zumbisos daqui Vamos lá no fundo Ah tá, aqui É, depois que eu encerrei o vídeo anterior Ele também vinha aqui pegar uma erva Zancado Elmo também Vixe Dá um rolê pra procurar Procurar Daí quando eu vinha aqui tinha dois zumbis Só que eu matei Ah, só se eu vinha aqui Aqui não Eu já vi Ó, aqui vai dar naquela salinha aí Que tem a porta quebrada Eu acho que eu já vasculhei Hum, acho que não era aqui não que eu queria vir Ah não, peraí Ah, não tinha vindo aqui ainda Nossa, enrolei tudo agora Eu acho que aqui Richard Ah, tem a munição Ah, não tem mais nada Pegar essas ervas Ah, não dá pra carregar Tô moscando aqui Ah, não dá pra carregar Tô na olhada aqui Será que já tava aberto Eu não reparei Sei lá Ah, tá Aqui é a parte da Putz Tomei um susto agora Eu vou matar a base da Xod Nossa, eu gelei aqui o coração Esses ângulos de câmera Nossa, o coração tá batendo forte aqui Eu não tô usando não, tá Ah, tá Aqui eu preciso do isqueiro Vou voltar lá pro Pro baú Aliás, sabe o que eu poderia fazer? Eu acho que essa chave só serve pra abrir essa porta aqui Eu uso aqui Aí já descarta Beleza Aí eu desço E o Chris ele tem Dois espaços ao menos Por aqui tem que dar a volta Nossa, parece que não Sei lá, acho que nenhum fã fez nenhum projeto De texturas em HD Desse jogo aqui É uma pena, né Depois do remake O pessoal não liga muito mais Pra essa versão aqui do jogo Eu já comentei antes Mas eu acho que a Capon deveria Como eu acho que eu vou enfrentar a cobra Vou guardar isso Vou levar isso daqui Deixa eu ver Ah, cadê o isqueiro? Eu tenho isqueiro? Tenho Eu lembro que eu peguei o mapa usando ele Eu vou guardar a pistola Tá, vou trocar isso daqui Por uma mais forte Essa daqui Eu vou guardar isso daqui Beleza Eu acho que eu vou pegar uns itens Naquela salinha Se bem que essa primeira batalha da cobra É mais tranquila Então, voltando Eu acho que a Capon deveria pegar Os três primeiros jogos Os clássicos, né Um, dois e três Fazer uma remasterização Ali mais Não precisa ser algo muito sofisticado Já que Ele já possui versões Acho que ele já possui As versões remasterizadas do GameCube E relançar, né Pro Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series E o Nintendo Switch E também pra PC, né Porque Eu acho que lançando o jogo no PC Dá uma sobrevida Pro, peraí Sim, minha opinião, né Fazer aquela Lançando no PC Com a configuração Que você não precisa de um PC Da NASA pra rodar, né Porque tem jogo aí Que é bem Parece ser bem levinho E os caras Exigem Sei lá 2 GB de RAM Tipo, o jogo não Não lança nem 10% disso Olha, tem uns planetas ali, ó Deixa eu empurrar aqui A munição de shot Pelo jeito, só isso Pegar ali As munições de Instalar Tá Tem que me virar com uma cura E vamos lá Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Ao redor Olha lá Aquela ali Acho que é a última cresta Tá carregando Já foi embora Ixi, tô envenenado Deixa eu pegar aqui O Munição Pega isso daqui Vou ter que ir Correndo pra aquela sala do Serum Ah não, ele desmaia Ah, não, ele desmaia Eu vou voltar Eu vou voltar Ah, vai pegar o Serum pra ela Ela vai pegar um Serum pra ele Ah, eu vou jogar com a Rebecca? Interessante Vamos lá Vamos lá Vou pegar a arma Ah, legal Eu não lembrava disso Ah, eu tenho aqui A esquerda Vou reto Ah, eu desço a cada escada Deixa eu ver aqui É aqui É aqui Hum, bacana Normalmente eu não jogava esse jogo com a Rebecca Normalmente eu jogava com o... Não Normalmente eu não jogava com o Crisa Normalmente eu jogava com a Jill É aqui É aqui Embaixo É aqui Embaixo Prólogo do Resident Evil 0 Aí, peguei o cero Não dá pra mexer no inventário É que também ia fazer uma bagunça, né? Se misturasse o inventário dela com o do Chris Estão só lembrando a Rebecca do primeiro time que veio aqui investigar os assassinatos Que estavam correndo aos arredores da cidade Aí o helicóptero da equipe dela teve um problema, acho que mecânico, sei lá Daí eles tiveram que fazer um pouso forçado na floresta Daí, se eu não me engano, 24 horas depois Como eles perderam o contato, né? Os Stars perderam o contato com o time da Rebecca Que é o time brabo Eles mandaram o time Alpha Que é os mais... Como eu posso dizer Os que mexem mais com armas, essas coisas E o time brabo, ele é mais... Tem o pessoal, né? Que é mais... De combate Digamos assim Você está bem? Sim... O que aconteceu? Você foi morto por um poesia Você está bem? Ah... Minha cabeça está me matando Eu acho que você vai ficar bem Porque eu te dei um golpe Mas, por favor, tenha cuidado Eu estou feliz Eu estou feliz por ajudar Agora que a gente tem todas as crestas A gente pode abrir aquela porta no... Que leva ao jardim, se eu não me engano Eu vou... Deixa eu ver... A melhor direção Hum... Hum... É o nosso primeiro andar Tá... Eu estou ali... É melhor por aqui mesmo Eu acho Ah... Não, não, não é melhor por aqui Eu acho Bom, eu não sei de nada Estou mais confuso que... Ah é, o Rebeco mandou ele tomar cuidado, né? Pior que depois dessa parte aqui, que eu usar as quatro crestas Eu chamo crestas porque eu não sei a tradução correta Sim, eu pesquisei no... Deixa eu guardar isso daqui Bom, vou guardar isso daqui Isso daqui também, que eu preciso levar as quatro crestas, não tem jeito, cadê? Aqui, Sun Star Wind Ela leva Shotgun Deixa eu ver se a minha handgun tá recarregada Peraí, cadê ela, Beretta, aqui É, base mesmo Eu preciso me situar pra ver onde é que fica, né? Ah, fica aqui do lado Ah, esqueci desse zumbi Deixa eu ver, pode ser ele tá no dungeon Ah, eu vou ter que botar pra fazer alguma coisa pra curar ele Sabe o que eu acho? Que é porque tem que... Não tenho certeza, sem ficar apertando os botões pra o zumbi soltar Porque normalmente ele não vai no dungeon assim tão rápido Eu vou pegar aqui o... Esse daqui, né? Pra curar tudo Beleza Beleza Ah, pego a... Beretta Cadê? Beretta, Beretta, Beretta Aqui Devia ter matado aquele zumbi Antes Mas será que ele já tava ali Ou ele spawnou agora? Eu já passei por essa área Deve ter dado o respawn Mano, como pode, meu? Quatro tiros, se não me engano Beleza, abriu Ela tem que empurrar aqui pra pegar a... Manivela Corra mais um pouco Ah, mas se o Crazy Esticar o braço ali Ele consegue pegar De boa Depois tem outra Frank Que é a Hexagonal A gente tá indo pra guard house Vou botar ervas aqui Cominar, né? Olha o barulho do lobisomem do... Chaves Tem um cachorro aqui Ai, 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 ai Ai, é assunto Tô louco Fiquei preso ali Fiquei preso ali Vantagem de jogar com a Dio é isso, que... Ela tem mais espaço no inventário Eu tenho que tomar cuidado com essas cobras Porque elas envenenam E aqui tem mais cachorro Que eu tô ligado Deixa eu tentar aqui Eu vou morrer Vou pegar uma dessas Tô no cuidado Mais outro Puta merda 3, 6, 9 cachorros É 3, é 9 cachorros Putz Aqui eu tenho que empurrar essa estátua Não é? Não é? Não é? Não é? Eu acho que aqui tá bom Aqui tem o inventário, né? Não tem espaço, vou guardar esses itens Tá, guarda aqui 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 mesmo Vou pegar aqui pra recarregar Deixa eu ver Vou pegar esse Vou pegar esse Eu já vou ter que usar esse for shade Tá, vamos aqui de novo Deixa eu ver Vou guardar esse daqui Esse daqui também Eu vou levar uma Vamos continuar Vamos continuar Deixa eu ver aqui Esvaziar aqui Já pegamos a chave da painel de controle Então vamos aqui Vamos aqui Aqui eu vou usar a chave da mesma Deixa eu ver aqui Tem o livro aqui Livro vermelho Tem nada aqui Só uma chave pequena Só não sei onde usa Ah, é aqui Tá, munição de shot Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui tem as aranhas E aqui Paciência Eu tenho bastante Ah tá Beleza Vamos ver aqui E ali vai ter, trancado, ali atrás eu tenho umas ervas, eu lembro da campanha da Ju. Trancado, ali tem uma chave, 003, vou usar esse daqui. Ah, não dá para usar, vou ter que botar no, eu acho que não ia poder mexer naquele painel eletrônica, vou precisar checar de novo a, aquele barzinho. Vamos lá. Vamos lá. É por aqui. 6, 3, 2, 1, 5. Eu venho aqui, guardar alguns itens. Eu vou guardar esse daqui. Ah, assim tá bom aí. Deixa eu ver, ali acho que estava fechado, acho que é aqui. Vamos ver agora. Tá. 5, 2, 1, 5. Na verdade é só você deixar todas as luzes ligadas, nem precisa. Aqui você não me garante faz o bijout. O problema é fazer o bijout. Eu acho que eu tenho um papel aqui. Com essa fórmula. Com essa fórmula. Anotada aí fica mais fácil. 1, 2, 3, 4. Tá. É o 16. Água é 1, vermelho é 2, purple é 3. É a mesma fórmula da Jo. Vai que muda. Então primeiro eu vou pegar aquela chave. Chave do dormitório. Chave do dormitório. Checa aqui. 002. Tá, 003. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ali tem munição da pistola. Não vou pegar ainda não. Fazer o gerenciamento no inventário. Aqui tem o mapa. Sim. Mas aqui é o que? Quanto é 42. Tá. Tá. Aqui precisa de uma chave. Beleza. Vou fazer o beijote. Pra isso primeiro eu preciso esvasear o inventário. Eu preciso de 4 espaços. Ahn. Ahn. Vou guardar isso. 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 Depois eu tenho que pegar de volta que eu vou precisar. Bom que não tem inimigos nessa parte. Vamos. Assim. Olha. Bom, beleza. Beleza, vamos pegar os práspicos, o Cris não sabe mexer com produtos químicos, ixi, e agora? Ok né, nesse caso eu vou pegar de volta os itens no... Será uma boa, cadê? Vou pegar aqueles itens ali que eu achei para trás Vou precisar para matar aqueles cachorros quando eu voltar Ah, aqui acho que não tem nada Mas nossa, é tipo 4 tiros de... A gente acha que ganha para matar os cachorros é meio tenso Eu vou pegar aqui o... Livro... Essa chave aqui Bom galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo